Já estamos de volta com o programa Fiscaliza Geral aqui na sua rádio Onda Digital na 92.3 e também na 104.7 no estado do Pará e nós também estamos na TV Onda Digital no canal 8.2 TV aberta e nós conversamos aqui com o deputado Sinésio Campos que no primeiro bloco falou sobre a questão da Amazonas Energia falou de gato, mas agora eu quero falar de política e ele está falando aqui sobre política, disse que nada mudou, que o candidato ao Senado apoiado pelo presidente Lula é o Omar Aziz disse que quer fazer um palanque forte para o presidente Lula aqui no Amazonas, mas não disse ainda qual é o palanque claro, o presidente Lula está fazendo uma grande articulação em nível nacional, você vê que provavelmente o vice-presidente será o Alckmin que disputou com ele no segundo turno a presidente da república e era do PSDB, hoje está no PSDB, então o Lula é um grande articulador político em nível nacional, vem dando esse exemplo grandes líderes, grandes líderes políticos que foram adversários do PT, adversários dele em outros estados, hoje estão se ombriando em uma grande frente nacional em defesa da democracia e aqui no estado do Amazonas também queremos exatamente rememorar esse novo modelo de gestão administrativa que possa dar novos ares para a nossa população amazonense eu com o presidente estadual do PT, eu vislumbro também essa perspectiva, até porque o Amazonas sempre deu grandes votações ao presidente Lula inclusive na última eleição o Haddad, que na verdade era alguém desconhecido do eleitorado do Amazonas, do povo do interior e ganhamos, só perdemos em Manaus e Manacapuru, somente dois colégios eleitorais e nos outros municípios fomos bem votados, então o que eu quero te dizer, isso o Haddad, agora imagina o presidente Lula o Lula que sempre veio aqui no estado do Amazonas trazer investimentos, é o caso do conjunto de habitacionais há 100 anos da colônia Tonalês, há pontos sobre o Rio Negro, mais de 300 mil residências aqui ele fez o conjunto habitacional cidadão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 13 então você observa, e enquanto o atual presidente, ele foi inaugurar uma pingueira, uma ponte de madeira lá na cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira e quando em tempo de pandemia, ele queria fazer uma motossiata aqui, passando pelos cemitérios daqui de Manaus até, indo ao cemitério de Iranduva, então é o que eu tenho e a última dele, a última presepada do Bolsonaro, juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes é retirar o IPI, 15% de IPI, é acabar com a Zona Franca então o Lula, o que foi que fez? Ele com a Dilma, prorrogou por 50 anos a Zona Franca de Manaus, então isso é quem gosta do Amazonas, quem gosta de Manaus e o nosso coração econômico, o pulsar é a Zona Franca de Manaus então o Lula, ele nos dá essa garantia, dessa economia então eu não tenho dúvida que pro Amazonas o melhor caminho é esse e também como articulador político, é alguém que você vê em toda parte do mundo o Lula é tratado como estadista, ele é respeitado quando vai na Alemanha quando foi recentemente no México, é recebido como presidente é uma figura, tá entendendo? Que inclusive todas as ações que fizeram contra ele a justiça isentou de todas as penalidades que ele teve então hoje eu coloco ele como uma figura como Mandela uma figura que retornou e acabou sendo presidente da Ficada Sul então o Lula, ele vai ser exatamente essa referência eu creio que vai ganhar e provavelmente ganha no primeiro turno e voltando ao que você está perguntando aqui não dá pra ser o João Pedro, não dá pra ser alguém eu ia perguntar então, que está descartado a candidatura própria com o João Pedro ou qualquer um outro eu digo assim, que não seja o nome competitivo, né? e o PT hoje não tem o nome competitivo pra disputar o governo o PT não vai querer perder a vaga de deputado federal que é o com o Ricardo, o José Ricardo poderia ser um candidato competitivo teve 100 mil votos pra prefeito de Manaus na última eleição, mais de 100 mil votos não perderia se não fosse ele o PT, eu tenho certeza que teria um outro nome à altura pra eleger mas também tem dois ingredientes primeiro, o PT tem um compromisso de aumentar a bancada de deputado federal pra dar governabilidade ao governo Lula que o Fendeste será eleito mas, sobretudo, também tem uma questão pessoal o José Ricardo, ele quer ser candidato à reeleição então, ninguém força no PT então, não sendo ele o candidato não tem o outro nas fileiras do PT pra concorrer então, eu como presidente estadual não vou brincar a palavra que o presidente Lula disse não temos tempo pra estar fazendo experiência ou marcar posição então, o candidato ao governo... essa eleição é a eleição mais importante da história do PT? tranquilamente eu vejo, não só pro PT, mas pra democracia a democracia foi ferida de morte as mulheres, as populações tradicionais eu vejo que o Brasil, ele passa por um problema da intolerância a intolerância religiosa ou seja, o Brasil, ele vive numa situação onde os extremos estão se degladiando então, a gente precisa voltar a ter um pouco de racionalidade entre as pessoas as pessoas, as pessoas estão muito sensíveis ou seja, as pessoas estão praticamente às vezes de fato a gente não estamos sendo tolerantes com as pessoas então, eu vejo o seguinte o Lula vai dar as coordenadas em nível nacional a gente vai dizer e eu, por exemplo, vou obedecer aqui agora, a federação já decidiu um exemplo antes, cada partido tinha o número de vagas para a Câmara para a Assembleia 24 vagas de deputados mais 50% 36 seria 24 mais 12 36 e agora não é 24 mais 1 ou seja, 25 se tem 3 partidos juntos cada um teria 36 vagas multiplicaria aí e aí é 105 vaga agora não juntando 3 só tem 25 vagas pra federal só tem o que? 8 vagas de federal mais 1 9 não é mais 39, 27 não, são 27 até o número de candidatos vai ser bem reduzido então, até a qualidade a disputa é muito grande né? pra você tem que ter voto realmente agora disputa e pra população os partidos vão ser mais seletivos ou seja vai ser um número muito mais reduzido e a sociedade também ela vai ter ela vai ter uma vai ter um um crivo melhor de selecionar melhor seus candidatos deputado eu tenho uma última pergunta aqui que o nosso tempo está acabando e eu sempre gosto de falar muito com o senhor é olha só o Wilson Lima está dando sinal que deve caminhar com o presidente Jair Bolsonaro então sobra aqui dois candidatos que se articulam o Eduardo Braga que tem um histórico com o presidente Lula e o Amazonino que não tem tanto um histórico com o presidente Lula a possibilidade do presidente Lula é é compor esse palanque do Eduardo ou do Amazonino? olha já vi muita gente é que nem Pedro né? jurou fidelidade a Cristo e traiu né? então tem muitos desses que estão aí eu 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 o senhor está falando do Alfredo Nascimento tem mais gente aí que jurou muita fidelidade na hora traí-lo né? então eu vejo que tem muitas figuras aí que eu creio que às vezes nem tudo que reluz é ouro né? então muita coisa pode acontecer eu creio que aqueles que de repente não estão o senhor diz que muita coisa pode acontecer inclusive o presidente Lula está no palanque do 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 Sonima aqui no Amazonas? em política tudo pode acontecer eu creio que são conjecturas quem diria que o Alfredo Nascimento ia dizer que detestava comunista depois de ser ministro por sete anos do governo do PT quem diria? é verdade? quem diria que pessoas que estavam ligadas diretamente a ministério na hora de votar o impeachment da Dilma foi lá e votou é verdade? então eu vejo que muita coisa as pessoas que juraram muita fidelidade ao governo Lula e ao governo Dilma na hora de votar o impeachment também votaram então vamos ter calma vamos ter muita calma nessa hora eu creio que a federação ela veio pra dar um ajuste né? deu um ajuste e agora vamos trilhar qual é o projeto nosso aqui do estado do Amazonas? não é somente fazer cavalo e batalha a candidatura ao governo é ter número de deputados federais deputados estaduais e senador que nós temos esse projeto e fazer uma campanha do nosso presidente Lula muito obrigado pela entrevista deputado Cidésio